Hoje eu vou trazer mastigado pra vocês a rota mais fácil e rápida pra você chegar no endgame do Last Epoch com todos os 15 pontos de passiva e 8 espaços de ídolos garantidos antes mesmo de finalizar a campanha. Quem montou a base toda desse guia foi o nosso membro Barreiro, que demorou mais de um mês pra fazer essa parada. Eu só coloquei em forma de vídeo. Apesar da má vontade dele, o material ficou sensacional, já upei uns 4 personagens e funciona 100%. Nós começamos a nossa jornada no mapa da Estrada Antiga e o que você tem que fazer aqui é subir direto até o portal. Já na Floresta Ardente, você vai seguir pelo mapa até encontrar um primeiro NPC, pegar sua quest, continuar subindo o mapa, matar o primeiro chefe e entrar no portal. Chegando no Acampamento dos Guardiões, você pode subir direto pro portal. Caso você queira comprar algum equipamento ou coisa do tipo, fique à vontade, mas não precisa pegar nenhuma quest aqui. Saindo nos Jardins da Fortaleza, você vai continuar pela esquerda e subir até o portal. Nas Muralhas da Fortaleza, você vai continuar subindo até encontrar um novo chefe, vai derrotá-lo, pegar uma quest no ponto 2, continuar subindo pela esquerda e vai entrar nos Armazéns. Nos Armazéns, você vai pegar sua primeira passiva, subindo o mapa ali pela esquerda, depois você vira à direita, mata o chefe e entra no portal. De volta nas Muralhas da Fortaleza, você vai entregar essa quest, pegar seu ponto passivo e continuar subindo pela esquerda até o portal. No Cofre dos Guardiões, você precisa apenas conversar com esse NPC que está no ponto 1, depois você pode subir direto e ignorar tudo até chegar no ponto 2, que é o nosso portal de saída. Chegando na Estrada do Norte, você vai apenas subir direto, conversar com o NPC, ele vai subir no dragão e depois que ele subir, você vai entrar no seu portal. Ao entrar nesse portal, você vai cair novamente no Acampamento dos Guardiões e você precisa apenas subir e entregar a quest no NPC 1 para pegar mais um ponto passiva e depois ir para o ponto 2. Esse ponto 2 vai te levar para os Planaltos de Ulatre e nele você precisa apenas subir em linha reta até o portal. Dessa forma, nós vamos sair no campo de guerra dos Osprix e precisamos continuar subindo, pela esquerda mesmo, até sair no último portal. No Cume, você vai continuar subindo até encontrar um novo chefe, vai derrotá-lo, pegar a quest no ponto 2 e aqui no ponto 3, além de pegar o Waypoint, você vai abrir novamente o seu portal. Esse portal vai te levar de novo para o Acampamento dos Guardiões e aí você vai entregar duas quests, uma no ponto 1 e outra no ponto 2, finalizando esse primeiro ato. Começamos nosso ato 2 nas ruínas desmoronadas e você precisa pegar essa quest no ponto 1 e continuar subindo o mapa pela esquerda até a entrada do portal no ponto 2. Nos arredores do último refúgio, você vai pegar a quest no ponto 1, quebrar para a direita para pegar mais uma quest lá embaixo no ponto 2, continua subindo para pegar mais uma side quest no ponto 3, continua subindo para pegar mais uma quest no ponto 4, aí você sobe novamente, mata o chefe e entra no portal. Já aqui nas câmaras do conselho, você vai pegar mais um ponto passivo no número 1, sobe mais um pouco e pega o seu primeiro ídolo no ponto 2, vem para a esquerda para pegar mais um ponto aqui no 3 e continua para a esquerda subindo no ponto 4. Essa entrada vai levar a gente para o mapa do último arquivo e nele você precisa subir até a primeira porta à esquerda, que é o nosso ponto 1. Essa porta leva a gente à biblioteca de Ezra e nela você vai fazer uma rotação anti-horária buscando o ponto 1 e depois você volta novamente por onde você entrou no ponto 2. Novamente no mapa do último arquivo, você vai continuar subindo o mapa pela esquerda até a entrada superior no ponto 1. Essa entrada leva a gente ao gabinete de pânion e nela você precisa derrotar o chefe e depois abrir o seu portal. De volta nas câmaras do conselho, você vai pegar mais um ponto passivo, depois outro ponto passivo no ponto 2 e vai subir para o ponto 3. Caso o diálogo não esteja habilitado no ponto 2, você vai direto para o ponto 3. Chegando no precipício, você vai continuar seguindo a linha vermelha até o ponto 1, onde você vai derrotar um chefe e vai entrar numa fenda. Essa fenda vai te levar para o mapa da caverna antiga e nela você precisa de dar a volta no mapa, encontrando novamente uma outra fenda e aí você vai abrir o seu mapa e vai abrir a sua viagem rápida. Essa viagem rápida vai te levar novamente para o mapa do precipício e aí você precisa apenas subir em linha reta até o ponto 1. Dessa forma estaremos no mapa do distrito superior, onde bem no começo você vai pegar mais uma quest, vai continuar subindo até o topo para pegar mais um ponto passivo e depois vai para o ponto 3 que é a saída. Essa saída vai te levar para o mapa do arsenal, onde você vai no ponto 1 primeiramente, vai ignorar essa quest que está piscando ali no meio e continua subindo até o final do mapa lá no ponto 2. Esse ponto 2 vai levar a gente para o distrito inferior e nele vamos derrotar o novo chefe e entrar novamente em outra fenda que vai levar a gente para o mapa do fim dos tempos. Aqui no mapa do fim dos tempos nós vamos pegar a primeira quest, subir a plataforma até o ponto 2 e lá vamos pegar mais um ponto passivo e a nossa especialização de domínio. Caso você já tenha pego a especialização com um teleporte de um amigo ou coisa do tipo, você não precisa pegar essa quest 1 e aí você vai direto para o ponto 2. Ainda no fim dos tempos você vai abrir o seu mapa, vai selecionar lá em cima a era arruinada e vai teletransportar para as câmaras do conselho. Novamente nas câmaras do conselho você vai pegar quests no ponto 1, 2 e 3, vai descer para entregar mais uma no ponto 4 e entrar no portal do ponto 5. Caso não tenha diálogo ali no ponto 1 você vai direto para o 2. Esse portal leva a gente para a floresta resguardada e nela precisamos apenas subir o mapa a vida toda até o ponto 1. Nesse momento você já vai ter 8 de 15 pontos passivos nas habilidades e 1 de 8 nos espaços de ídolos, fechando assim o nosso ato 2. Começando o ato 3 pelo mapa da superfície, você vai em direção à direita pegando o primeiro waypoint e indo até o ponto 1 no final do mapa. Dessa forma nós sairemos no mapa da trilha renegada e aí você pode subir pela esquerda até o final do mapa. Aqui a gente colocou duas partes para facilitar porque o mapa é muito grande, você continua subindo até o portal no número 1. Dessa forma nós vamos cair no acampamento curtista e aí nós precisamos apenas descer para o ponto 1. Já no mapa das docas de Elrin nós vamos descer primeiro pegando esse waypoint, continuando descendo até enfrentar um chefe aqui no ponto 1 e depois você pode novamente abrir o seu portal. Esse portal te leva novamente para o acampamento curtista e aí você precisa apenas subir em linha reta para o ponto 1. Dessa forma nós sairemos no mapa das ruínas de Elrin e aí você precisa dar uma volta no sentido anti-horário até o portal 1. Essa volta toda vai levar a gente para a cidade baixa de Elrin e nós precisamos dar novamente uma outra volta. Primeiro pegando aqui a quest no ponto 1 e depois a gente vai fazer uma volta aqui por fora no ponto 2, 3 e 4 que são os NPCs que a gente precisa derrotar. E aí depois a gente volta aqui para o ponto 5, enfrenta um chefe e aí a gente abre o nosso portal saindo novamente no acampamento curtista onde você vai precisar entregar a quest aqui no ponto 1 e depois entrar no portal do ponto 2. Esse ponto 2 vai levar a gente para o local do ritual, onde você precisa apenas subir, derrotar um chefe e entrar no portal número 2. Esse portal leva a gente para o vale destruído e aqui você precisa apenas virar para a esquerda e subir até o ponto 1. Chegando no túnel abandonado, que é um mapa bem grande, você precisa apenas subir em direção ao norte como mostra a linha vermelha, sempre em direção ao ponto 1. Essa rota leva a gente para o mapa do refúgio perdido e nela você vai seguir em linha reta sempre pela borda da esquerda e aqui nós vamos pegar dois pontos de passiva nas habilidades. Depois novamente você vai abrir o seu mapa, selecionar a era arruinada e dar teleporte para o vale destruído. No vale destruído você vai descer até encontrar uma fenda e vai entrar nela. Essa fenda vai te levar para o mapa da floresta antiga e aqui é muito importante você subir sempre pelo lado esquerdo. E quando chegar aqui no limite, você vai em linha reta até o ponto 1, onde tem o chefe para você derrotar e em seguida você vai abrir o seu portal voltando para as câmaras do conselho. Aqui você vai entregar a quest no ponto 1 para ganhar mais um espaço de ídolo e pegar mais uma quest no ponto 2. E aí você abre novamente seu mapa na era arruinada e dá o teleporte para o vale destruído. Agora no vale destruído você vai descer, vai passar próximo da fenda, mas você não vai entrar e vai continuar por baixo até chegar aqui no portal do ponto 1. Esse portal leva a gente para o mapa do pátio e aqui você vai por baixo, sempre subindo pelo lado esquerdo até encontrar o ponto 1. No templo de Eterra você vai sempre em direção ao norte, como mostra a linha vermelha, até chegar no portal aqui do ponto 1. Esse portal leva a gente para o mapa dos salões de lotos e aqui muita atenção porque essa quest precisa de dois itens para liberar a plataforma. Mas dessa forma que a gente vai fazer, você vai precisar pegar apenas um. Então nós vamos subir aqui pela esquerda, sempre em direção ao norte, como mostra a linha vermelha. E aqui no ponto 1 nós vamos pegar o item da quest, abrir o nosso portal, entrar nele, depois abrir o nosso mapa, clicando aqui na era arruinada e novamente nós vamos teletransportar para o salão de lotos. Feito isso, novamente nos salões de lotos nós vamos precisar apenas subir em linha reta entregando a quest e entrando no portal número 2. Caso você tenha se confundido, é só pegar o item da outra plataforma do lado direito. Feito isso, nós vamos sair no mapa da Bastilha do Santuário, onde nós vamos continuar subindo pela esquerda até entrar no ponto 1, que é uma nova fenda. Nela nós vamos derrotar o chefe aqui do mapa do fim da ruína e em seguida nós vamos finalizar o ato 3 entregando as quests no ponto 1 e 2. Começando o nosso ato 4 no mapa do acampamento dos exilados, nós vamos descer até pegar a quest aqui no ponto 1 e depois a gente volta para a nossa rota e entra no portal do número 2. Esse portal leva a gente ao mapa dos arredores de Arryn e nele a gente vai continuar pela esquerda descendo até chegar no ponto 1, que é o nosso portal de saída. Feito isso, nós vamos chegar no mapa de Arryn Imperial, onde nós precisamos apenas subir e entrar aqui no portal do número 1. Ele leva a gente para o mapa da grande universidade, onde nós vamos conversar com o NPC, que vai dar para a gente uma quest. Aí você vai abrir novamente o seu mapa, selecionando a Era Arruinada e voltando para o acampamento cultista. Nele você vai subir até o ponto 1, que vai levar a gente para as ruínas de Arryn do outro lado, onde nós vamos subir pela esquerda direto até o portal do número 1. Esse portal leva a gente para o mapa da Universidade Arruinada, onde você vai descer novamente até o ponto 1. Aí novamente você vai abrir o seu mapa, só que dessa vez você vai selecionar a Era Imperial e entrar no mapa com a viagem rápida Erryn Imperial. Novamente nesse mapa você vai subir até o ponto 1 e dessa vez no mapa da grande universidade você vai conseguir entrar pela porta, dando a volta no sentido horário até o ponto 2, onde você vai derrotar o inimigo e vai abrir novamente o seu portal para a cidade. Esse portal vai te levar novamente para o acampamento dos exilados e aí você precisa apenas descer para entregar a quest no ponto 1. E depois de entregar essa quest, você mais uma vez vai abrir o seu mapa, selecionar a Era Imperial e entrar no mapa de Erryn Imperial. Agora ao invés de subir como fizemos anteriormente, nós vamos seguir em linha reta e subir em direção ao lado esquerdo até o portão do número 1. Esse portão leva a gente para o mapa da Estrada do Guarda das Almas e nele nós vamos pegar o Waypoint, fazer uma quest aqui no ponto 1, onde vamos precisar matar alguns inimigos para liberar a entrada e depois de fazer isso nós vamos continuar pela esquerda até o portal 2. Esse portal é do mapa do Lago Ressuscitado e nele nós vamos continuar subindo pela esquerda até entrar na fenda do ponto 1. O mapa dessa fenda é o Lago Corrompido e nela nós vamos dar a volta no sentido horário até o ponto 1, onde nós vamos derrotar mais um inimigo e pegar mais uma quest no ponto 2. E aí para variar você vai abrir novamente seu mapa e fazer a viagem rápida para o mapa do Lago Ressuscitado. Nele você vai ignorar essa fenda que estará aberta, sempre subindo pelo lado esquerdo, fazendo 3 checkpoints no ponto 1, 2 e 3, que vai te dar mais um ponto de passiva e depois você volta para a rota subindo pela esquerda até o ponto 4. E aí chegamos no mapa da Torre Caída e nele você vai precisar apenas subir em linha reta. Não tem muito segredo aqui, é só seguir mesmo a linha vermelha. Assim chegamos no mapa da Tétima Imperial, onde vamos seguir sempre pela esquerda até o portal aqui no número 1. Esse portal leva a gente para o mapa do Cai Sombrio e nele a gente precisa fazer essa rota em direção ao portal aqui do número 1. Chegando no mapa do Coroassado Imperial, você vai fazer uma rota pelo meio em direção à sua direita, chegando aqui no portal 1 e ele vai te levar para o mapa final desse ato, que é o Convés do Coroassado. E aí você vai seguir o percurso, fazendo depois esses 3 checkpoints, matando o chefe final da área, ficando assim com 12 barra 15 nos pontos de habilidade passivos e 4 barra 8 nos slots de ídolos. O mapa inicial do nosso ato 5 é a Bahia Resplandecente, nele nós vamos subir até o portal do número 1, onde vamos cair no deserto de Majasa e você novamente continua subindo até o ponto 1. Chegando no mapa das Dunas das Aparições, vamos continuar subindo pelo lado direito até o portal do número 1. Subindo novamente, caímos no mapa de Magelka, que é um mapa maior, e nele nós vamos ter alguns pontos específicos. Começando aqui da esquerda, nós vamos descer, pegar o primeiro checkpoint, derrotando o nosso inimigo, continuar descendo aqui e pegar um ponto passivo em outro inimigo do mapa, e aí nós vamos subir até o ponto 3, onde vamos derrotar o mini-chefe, e vamos descer indo pelo lado esquerdo até o ponto 4. Esse ponto 4 leva a gente para o Distrito de Safira, e nele nós vamos subir até o ponto 1, onde nós vamos pegar uma quest, depois pegar uma nova quest no ponto 2, subir para a esquerda, e aí nós vamos continuar sentido norte até enfrentar um chefe aqui no ponto 3, e mais um no ponto 4. Dessa forma, vamos cair novamente no mapa de Magelka, e aí apenas precisamos descer pela esquerda até o ponto 1. Esse ponto leva a gente para o mapa da Morada do Oráculo, e aqui nós vamos precisar apenas subir, entregando a primeira quest no ponto 1, e pegando o waypoint no ponto 2. Feito isso, você vai abrir o seu mapa, selecionar a Era Imperial, e voltar no mapa inicial desse ato, da Bahia Resplandecente, para a gente pegar mais um ponto passivo. Nesse mapa, você vai subir pela direita e entrar na fenda, essa fenda leva a gente para o mapa da Costa Arruinada, e nela nós vamos subir, como mostra o trajeto, e depois nós vamos descer até o ponto 1, onde nós vamos enfrentar mais um chefe, pegar a quest no ponto 2, e entrar aqui no portal 3. Nesse portal, nós vamos salvar o waypoint no mapa do Santuário Temporal, e abrir o nosso portal para a cidade. Voltando para a cidade da Morada do Oráculo, nós vamos fazer três checkpoints. O primeiro aqui no ponto 1, que vai dar para a gente mais pontos passivos e ídolos, depois a gente pega outra passiva aqui no ponto 2, e aí você vai entrar no portal número 3. Esse portal leva a gente para o mapa das Catacumbas de Magelka, que é um mapa bem extenso, e nele você vai seguir esse trajeto, sempre buscando o norte, aqui no final do ponto 1. Na sequência, nós chegamos no mapa do Canyon do Titã, e vamos apenas descer, pegando o primeiro waypoint, em direção ao ponto 1, que vai ser um chefe, e depois disso nós vamos entrar no ponto 2. Esse portal leva a gente para o mapa da Estação de Magelka, onde você vai precisar primeiramente entrar no portal, e depois, comendo pela direita, você vai entregar a quest final no ponto 2, e finalizar o ato 5. Dessa forma, nós já temos os 15 pontos de habilidades passivas disponíveis, prestando apenas 3 slots de ídolos para serem liberados. Dando continuidade no ato 6, nós vamos começar no mapa da Estação do Deserto, onde vamos pegar a quest aqui no ponto 1, e vamos subir em linha reta até a sua saída no ponto 2. Em seguida, vamos sair no mapa das Terras Oxidadas, onde vamos seguir em direção à direita, pegando sempre o waypoint no meio do caminho, até a sua saída aqui no ponto 1. Essa saída leva a gente para o mapa dos Esgotos Inferiores, e nela você precisa apenas subir em direção ao norte, como mostra o trajeto vermelho, até o portal de número 1. Nesse momento, chegamos no mapa do Arqueduto Árido, e nele vamos continuar em direção ao norte, pegando o waypoint no meio do caminho, e seguindo o percurso na linha vermelha, até o portal de número 1. Chegando no mapa da Necrópole das Profundezas, nós vamos pegar o waypoint no meio do caminho, e descer até o final, como mostra o trajeto vermelho, até sairmos no portal do número 1. Esse portal leva a gente para o mapa do Refúgio de Yulia, e nele nós vamos seguir entrando na segunda esquerda, vamos pegar a quest no ponto 1, e vamos voltar para a rota entrando no portal de número 2. Chegando no mapa da Necrópole Superior, você vai apenas subir em linha reta até o ponto 1, chegando então no mapa dos Esgotos de Cidadela, e aqui nós vamos precisar matar os objetivos que estão em movimento. Vão aparecer pequenos círculos piscando na tela, e a gente precisa eliminar todos eles. Não necessariamente eles vão estar nesses pontos que a gente trouxe aqui. Mas de qualquer forma, você vai fazer mais ou menos essa rota, para matar todos os 3 pontos, e vai sair aqui depois no ponto 4. Feito isso, nós vamos cair no mapa do Cume Mortal, e aí nós precisamos seguir o trajeto em vermelho, pegando o waypoint, e saindo aqui no portal de número 1, chegando no mapa da Cidade Imortal, onde vamos derrotar mais um chefe, e finalizar o ato número 6. Começando no ato 7, pelo mapa dos Portões de Solaron, nós vamos descer sempre em direção à esquerda, como mostra o trajeto vermelho. Na sequência, vamos sair no mapa da Floresta Ardente, onde vamos continuar no trajeto, em direção ao lado esquerdo, como mostra o trajeto. Continuamos seguindo para a esquerda, aqui no mapa do Bosque Abrazado, pegando a quest no ponto 1 e 2, e aí vamos sair no mapa de Helboria, onde vamos pegar a quest no ponto 1, 2, e sair no portal da esquerda de número 3. Esse mapa leva a gente para a Floresta de Helboria, onde nós vamos descer em linha reta, em direção ao lado esquerdo, como mostra o trajeto, saindo aqui no portal de número 1. Depois nós vamos sair no mapa do Acampamento Nômade, e vamos precisar apenas descer e seguir em direção ao ponto 1, que vai levar a gente para o mapa do Forte Wingari, onde vamos precisar subir, pegar o ponto 1, depois vamos descer pegando o ponto 2, onde você precisa limpar essa área, e depois a gente volta para a rota, e finaliza aqui no ponto 3. Feito isso, você vai abrir o seu mapa, selecionar a Era Divina, e voltar para a Floresta Helboria. Na Floresta, você vai subir em direção ao portal de número 1, e ele vai te levar para o mapa das Cavernas de Gelo, onde você vai limpar a área aqui do ponto 1, e continuar subindo e seguindo o trajeto até o ponto 2, que leva a gente para o mapa da Tundra, e nele você vai limpar a área toda aqui do ponto 1, e continuar subindo para entregar a quest aqui na ponte do ponto 2, e subir para a saída do ponto 3. E vai levar a gente para o mapa do Templo de Heuroth, e nele a gente vai seguir em direção norte, sempre pelo lado esquerdo, como mostra o trajeto, até o ponto 1. Na sequência, nós vamos entrar no mapa do Bosque Além, nele nós vamos apenas pegar o Waypoint, e continuar subindo pelo lado direito até o ponto 1. Já no mapa das Raízes Congeladas, nós vamos continuar em direção ao norte, pegando o Waypoint no meio do caminho, e seguindo o trajeto até o ponto número 1. E para fechar aqui no mapa da Tumba de Morditas, nós vamos derrotar o chefe, pegar as duas quests que estarão disponíveis no ponto 2 e 3, e voltando para o mapa de Helboria, vamos entregar essas quests, e fechar os nossos 8 espaços de ídolo disponíveis. Cumprimos então o nosso objetivo do vídeo, que era te ajudar a pegar o mais rápido possível, todos os 15 pontos de habilidades passivos, e 8 espaços de ídolo disponíveis, antes de zerar a campanha. Agora você já pode partir para o endgame do jogo, que são os monolitos, e caso queira pegar mais level, você pode continuar a campanha principal sem problemas, seguindo as quests amarelas. Sobre a facção, você pode pedir ajuda para algum amigo, ou até mesmo no chat geral, para usar o teleporte dele nesses mapas. Isso funciona também para o mapa final do último boss do capítulo 9. Inclusive, derrotando ele, você ganha mais um ponto em todos os atributos. Mais uma vez, obrigado, Barreiro, pelos serviços prestados para a comunidade OnlyZer, e tamo junto. Valeu, falou! Um...